Bem-vindo meu amigo e minha amiga em mais um vídeo aqui no canal da Roça, seu canal da agricultura familiar, o canal da agricultura sustentável. Eu sou Fernando Damasio, hoje nós vamos falar da macaxeira, aipim, mandioquinha, mandioca mansa, isso mesmo, todos esses nomes. É a nossa mandioca, herança dos nossos índios, planta amazônica que foi selecionada pelos nossos índios e foi obtendo cada vez mais uma raiz capaz de fazer uma reserva de amido. Comenta aí, como é que você chama? Vem comigo! Essa aqui é a planta da mandioca. Aqui é o caule, os galhos e a parte que geralmente nos interessa é a raiz. Mas é importante entender que a folha da mandioca é riquíssima quando seca, quando tem apenas a matéria seca, ela é riquíssima em proteína. Aqui na diocese de Teresina, ela é um dos ingredientes que era usado para fazer a multimistura que salvou muitas crianças da desnutrição. A parte que nos interessa, a parte que vai dar a melhor semente da planta é o caule, tá bom? Quando você for selecionar semente para o seu plantio, for selecionar as manivas, é assim que a gente chama a semente, que é um pedaço do caule, você dê preferência ao caule, tá? Aqui como esse plantio é pequeno e eu fiz para poder conseguir sementes, para fazer plantios maiores, eu também vou aproveitar a parte aérea dos galhos, tá bom? Mas a gente tem consciência que o caule é muito mais produtivo do que a parte dos galhos. Então se você tiver semente suficiente, use sempre o caule como maniva, tá bom? Para colher a mandioca você faz um corte com o facão e puxa a raiz com cuidado para quebrar o mínimo possível. Como aqui o sol é arenoso, é muito bom, você pode tirar com a parte aérea mesmo. Retiramos as raízes, essas aqui vão para a cozinha para fazer o preparo delicioso hoje. Aqui está a nossa semente. Nós chamamos a semente da mandioca manaíba ou maniva, depende da região onde você mora. Assim como a mandioca tem vários nomes, depende da região onde você mora. Nós aproveitamos toda a planta. A parte aérea vai para a alimentação animal, no meu caso aqui vai para as galinhas, tá? Lembrando que essa aqui é a mandioca mansa, a macaxeira ou a mandioca mansa ou mandioquinha. Ela tem o teor de ácido cianídrico bem baixinho, não é tóxico. Precisa tomar muito cuidado que tem a mandioca brava. Essa mandioca brava só pode ser consumida processada, feito farinha ou fécula, porque ela tem o teor de ácido cianídrico altíssimo e pode matar, tá bom? Os galhos, tá bom? Não são boas sementes e essa é a parte que mais interessa. O caule. Você vai tirar pedaços de 15 a 25 centímetros, tá bom? Então, é importante que tenha, no mínimo, 3 nós. Como aqui tem bastante nós, eu vou praticar 15 centímetros, como esses que eu já preparei. É importante você cortar o mais reto possível, porque os estudos comprovam que o corte feito diagonal produz menos raízes do que o corte reto. Então, em um golpe, o corte reto. Essa mandioca, que nós escolhemos agora há pouco, tem 7 meses. Aqui a gente retira um pouquinho antes, porque o nosso mercado, ele prefere as mandiocas com calibre mais fino e menores, para que as famílias possam comprar in naturas e processar em casa. Quando ela passa de 8 a 12 meses, que é o prazo correto da colheita da macaxeira ou da mandioquinha, quando ela fica muito calibrosa, a opção que nós temos é processar ela minimamente para poder comercializar. Aqui a gente descasca ela, ensaca e congela e vende ela congelada. Vamos ao plantio. Nós fizemos nessa área um espaçamento de 3 por 2, porque aqui a gente vai consorciar com outras culturas, tá bom? Depois nós vamos mostrar como é o esquema aqui do consórcio. Você vai abrir uma cova em torno de 10 centímetros de profundidade. Se o seu solo não for muito fértil ou for muito compactado, faz uma cova com 40 centímetros, coloca terra, vegetal, e aí a partir dos 10 centímetros você vai fazer o mesmo manejo. Como o solo aqui é arenoso, é o solo que ela gosta, é fofo, facilita a colheita, então nós vamos simplesmente plantar aqui nesse solo fértil, olha a quantidade de matéria orgânica que já tem presente nesse solo. Nós vamos acrescentar aqui somente 50 gramas de farinha de osso com cinza. Lembrando que essa farinha de osso minha já está misturada com a cinza. Ela equivale mais ou menos a 25 gramas de farinha de osso com 25 gramas de cinza. Colocada a farinha de osso, você cobre um pouquinho. A maniva pode ser colocada deitada ou ser colocada em pé na posição vertical, lembrando que a parte aérea tem que ficar para cima e as raízes vão sair na parte de baixo. Eu prefiro colocá-la deitada, porque as raízes ficam mais profundas e eu acho que tem um resultado melhor. Cobri os 10 centímetros, pronto, está plantada a nossa mandioca. Daqui a uma semana vai começar a aparecer os galhinhos da germinação. Esse é o nosso primeiro vídeo da série sobre a macaxeira. Nós vamos fazer mais dois vídeos, um sobre o manejo, os tratos culturais, que é muito importante que você conheça como proceder no momento da capina, que serão várias, afinal de contas o ponto de colheita é de 8 meses a 12 meses. Você pode colher um pouco antes, se for o caso do seu mercado, como eu citei aqui o nosso, que prefere ela um pouco menor e um pouco mais mole ao cozinhar. E nós vamos fazer o último vídeo mostrando a colheita dessa macaxeira que nós plantamos juntos aqui no nosso sistema. E você pode acompanhar o desenvolvimento completo lá no Instagram, damazio__darrossa. Se você gostou desse vídeo e achou essas informações importantes, nos ajude, se inscreva no nosso canal, dê o seu like para fortalecer o nosso trabalho e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que nosso canal cresça e a gente continue produzindo mais vídeos técnicos. Um abraço, muito obrigado pelo apoio de todos. 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 E até mais um abraço, muito obrigado pelo apoio de todos. A CIDADE NO BRASIL